Já estamos de volta com o Arena aqui no SBT Canal 5. Faltam três rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Alagoano. E agora, quem vai chegar? Já está aqui Rodrigo Cortez da Rádio CBN Maceió para trazer opinião e também essa perspectiva do torcedor Cortez. Vamos logo confirmar os resultados, a galera quer saber os resultados da sétima rodada para você. Já fazia seu comentário em cima, tivemos Ipanema na quarta-feira com o CSA abrindo a rodada. No sábado, Corolip 3x0 no 7. Domingo, o CRB venceu o Asa 3x1. O Pernandes perdeu em casa para o CSA, primeira vitória do CSA no Campeonato. E o Santa Rita perdeu para o Muricy. Qual é o panorama de momento, Cortez? Boa tarde, Júnior. Um abraço a todos aí do Tala da Linha. Olha, eu acho que o panorama é justamente aquilo que já falávamos quando começou essa parceria aqui e essa participação no programa, que o CSA e o CRB realmente devem sobrar no Campeonato Laguna. Já garantiram a classificação, o CSA com os resultados que aconteceram no final de semana e o CRB com essa vitória de ontem por 3x1 contra a equipe do Asa de Lepiraca nesse clássico. Acho que, de fato, chamou muita atenção mais uma vez, é essa divisão que existe nos times de baixo da tabela. O CSA que ainda não tinha vencido, voltou a vencer. O Muricy que venceu fora de casa, que está oscilando muito na competição. Então, acho que fica muito aberto aí para quem, quais poderão ser as equipes que vão chegar em terceiro lugar. Mas CSA e CRB realmente sobram nesse momento da competição. Fala um pouquinho nesse jogo CRB e Asa. Daqui a pouco a gente vai confirmar, já está aqui na tela a classificação, mas a CBN acompanhou ontem. Você acha que o CRB realmente foi muito superior ao Asa? Olha, tivemos um bom jogo, na verdade, nesse clássico no estádio Repelé. O CRB, nos últimos dois jogos, nós falávamos ontem na transmissão do futebol CBN, que o CRB realmente vem evoluindo nos dois últimos jogos, não só com a vitória contra o América, mas o jogo de ontem. O Luíde ali, ele encaixou legal no lugar do Érico Júnior. Bom jogador. É na linha dos três, é um cara novo. Exatamente, um cara novo, mas que encaixou bem por ali. O Luiz Verdando, ele teve uma desenvoltura melhor. O próprio Lúcio Maranhão, mais uma vez, encaixou bem. Acho que ainda não consigo entender quando o técnico Mazola Júnior faz essa mudança, apesar do Neto Baiano ter feito os gols contra a equipe do América. Mas ontem o CRB, ele encaixou naquele setor ofensivo. É a linha dos três ali, com o homem de frente, por isso, fez um grande futebol. Sem falar, claro, mais uma vez, com o volante Olívio, que esse é diferenciado. É, tá certo. Vamos só confirmar aqui a classificação. No grupo A, o CSA aqui, que já jogou, tem 19 pontos, está classificado, esse sim, está classificado oficialmente. O CSA é o primeiro clube classificado para o hexagonal, porque o 7 de setembro não alcança mais. O Aza é o segundo com 15, e o Muricy tomou ali a terceira colocação com 10. No grupo B, o CRB chegou aos 16, está classificado matematicamente, porque o Penedense pode chegar aos 16, mas aí teria que ser uma combinação, tem que tirar muito saldo de gol, realmente o CRB está, vamos dizer, virtualmente classificado. E o Coruripe com 10, em seguida, Santa Rita com 8. A briga aqui está mais acirrada pelas duas vagas, não é isso, Cortejo? É, exatamente, eu vou trazer um pouco da Copa do Nordeste, que foi a vitória do Coruripe contra o CRB, e a vitória agora, no sábado, no Gesso Amaral, e o Coruripe vem evoluindo muito. Depois da chegada do técnico Jelson Marcelino, realmente a equipe do Coruripe desenvolve o bom futebol, acho que é outro que também pode brigar com o CSA e o CRB ali pelas cabeças. Está certo, Cortejo, muito obrigado. Dizendo que o Coruripe joga amanhã, olha só, já pela Copa do Nordeste, diante do Estanciano, jogo no estádio Gesso Amaral, às 19h. E o CRB também joga pela Copa do Nordeste, na quarta-feira, em Natal, contra o time do América de Natal. Campeonato Alagoas, nesta semana, somente um jogo antecipado, o Asa que recebe o Penedense, não é isso, o Asa, jogo em Arapiraca. Vamos ficando por aqui, mais detalhes, todos os jogos, amanhã, às 14h, com Arena. Coladinho com o Jornal do Dia. Grande abraço a todos, até lá! Arena, oferecimento Alumiaço Vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste.